Se você tá aqui pela primeira vez, é porque você quer praticar um idioma, seja o inglês, espanhol, francês, italiano, alemão ou próprio português, caso você seja estrangeiro. Eu sou o Felipe Soares e eu criei o Talk & Talk em 2016 pra te ajudar a praticar um idioma. E atualmente a gente oferece um espaço gratuito pra que você possa colocar pra fora tudo aquilo que você tá estudando, tudo aquilo que você tá consumindo e você precisa achar um lugar pra colocar em prática, pra poder falar, pra poder escrever. Dentro da plataforma, dentro do Talk & Talk, você tem mais de 250 aulas todos os meses pra escolher e três planos de acesso. Um plano gratuito, um plano básico e um plano pró, onde você tem acesso ilimitado a qualquer aula sem precisar nem agendar. Espero que você aproveite o espaço, que você consiga chegar à fluência e eu e todo um time do Talk & Talk, do TNT, vai tá aqui pra te ajudar pra chegar à fluência.